Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos à décima nona porção do Salmo 119, a letra hebraica é Kofi. Essa porção tem como centro a oração e a palavra. Na oração, nós falamos com Deus. Na palavra, Deus fala conosco. Isso gera a nossa comunhão. Oração e palavra devem andar juntas. O versículo 145 diz, de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ele está invocando o Senhor. Ele pede ao Senhor, Senhor, ouça. Ele está falando com Deus. E ele diz, observa os teus decretos. Significa, Senhor, eu estou guardando o que você falou comigo. Agora eu quero falar com você. Estou te invocando. E o versículo 146 diz, clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Clamo a ti, invoco o seu nome, salva-me. A palavra de Deus garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Então, ele clama, ele ora e ele diz, o que você falar comigo, Senhor, eu guardarei. Olha só, ele está clamando de madrugada, antes do amanhecer. E ele diz, na tua palavra, espero confiante. Ele tem certeza de que o Senhor irá falar com ele. Por quê? Porque ele está buscando comunhão. Precisamos saber que o nosso Deus sempre quer ter comunhão conosco. Sempre. Por isso, é importante nós termos o desejo de ter comunhão com Deus. E aí, podemos ter certeza de algo. Se clamarmos ao Senhor, nós podemos esperar, confiantes, que ele falará conosco. E ainda mais, no versículo 148, nos mostra como o salmista busca diligentemente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que dá vida. Fica, fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ele, nesse momento da noite, sem nenhuma perturbação, ele medita na palavra de Deus. Medita nas palavras que o Senhor falou com ele. Ele dá valor a essa palavra. Ele dá atenção a essa palavra. Ele não se esquece dessas palavras. E o versículo 149 nos diz, Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Então, ele clama, ele ora. Para quê? Para ganhar vida. Para que o Senhor o vivifique. Amados irmãos, amadas irmãs, devemos aprender. Se nós nos achegamos a palavra, se nós oramos ao Senhor, o resultado é que nós seremos vivificados. Isso é muito importante. O versículo 150 diz, Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. 151, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Olha só. Aqueles que seguem a maldade querem me atacar. E eles se afastam da tua lei. Mas, o salmista diz, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Existem aqueles que se afastam da palavra do Senhor. Nós somos aqueles que se aproximam do Senhor. O Senhor está perto de nós. E o versículo 152 diz, Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. A palavra do Senhor é para sempre. Aqui nos mostra que o salmista tem confiança nessa palavra que é eterna. Louvado seja o Senhor. Então, vamos sempre orar ao nosso Deus. Baseados na sua palavra. Vamos invocar o seu nome. Vamos clamar pelo Senhor. E esperar na sua palavra. E meditar na sua palavra. Teremos assim sempre a certeza de que o Senhor está em nós. De que o Senhor está perto. Louvado seja o Senhor. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me. E guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra, espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz. Segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor. E todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Louvado seja Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e Orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém. A cada dia, um abraço. Se inscreva no canal.